aí eu vou tá fazendo a demonstração rápida do cabelo demonstração do cabelo olha só esse garoto ele tá com o cabelo partido de lado ó penteado dele a foto não dá pra ver mas tá penteado de lado aí o que é que você faz você obedece o fio do cabelo por exemplo ele pentei daqui pra cá ele penteou daqui pra cá então você começa os riscos aqui dá a obedecer tá aqui pra cá tá esse lápis aqui eu tô usando um lápis preto ou preto não marrom escuro aqui ó ó você pode fazer bem leve tá se a sua mão não for um pouco pesada se dá uma treinada em um papel branco você precisa fazer esses riscos assim ó ó ó isso aqui é só o fundo a bebida na verdade é preto mas eu tô fazendo o primeiro fundo depois a gente vem com o preto escuro eu gosto de usar o 6b mas não sei se é uma se é certo mas eu gosto bastante de usar o 6b no cabelo tá não gosto de usar usar o próprio lápis de cor preto não gosto eu acho que o 6b ele ele cobre mais deixa assim mais bonito então eu usei aqui eu usei ele aqui ó ó ó faz um fundo ó faz um fundo ó faz um fundo ó que legal tá vendo que é bem prático uma aula bem prática mesmo só pra você ter uma ideia né apesar que o estilo é seu o seu estilo aí você vai você vai fazer da forma que a posição do lápis você vê que eu tô pegando tô pegando assim né você vai ver se achar melhor apoiar aqui ó você pode apoiar e usa a forma que você achar melhor olha eu sou eu tenho um problema comigo eu não olho muito a foto eu fico deixando a foto pra lá é importante você olhar bem a foto pra você não fazer nada fora mas se sair também um pouco fora da foto também não tem problema tá é a arte o importante é ficar igual a pessoa a arte é a arte né acho que ela tem a sua a sua liberdade se dizer assim tá bom você tem que ser um pouco livre você pode também se apegar também muitos detalhes tem que deixar sempre seu lado artístico na o desenho tá eu não sou muito a favor você praticamente fazer uma foto eu acho bonita admiro os artistas que fazem é um desenho que fica sempre sendo uma foto mas eu não e é muito difícil claro né admiro quem tem essa paciência mas eu não acho tão interessante eu acho interessante quando você faz um desenho parecido a pessoa e ao mesmo tempo fica aquele lado artístico bem claro né só ver de longe que é um desenho que tem desenho aí que é tão real pra você entender que é um desenho que chega perto senão você pensa que é uma foto nada contra nada contra mas eu acho que é desnecessário quem quiser uma foto tira uma fotografia preto e branco ou colorido entendeu não importa você fazer o trabalho ficar bonito ó aí você vai você pode também colocar uns tonsinho aqui ó com esse lápis aqui amarelinho acho que é terra né essa cor aqui você pode pegar ele aqui ó igual falei sempre obedecendo você vê que eu comecei obedecendo o seu depois eu fiz de qualquer jeito aqui ó importante que os principais já foi feito que essas mechas tá aí você vai pega agora o 6B que eu falei ó tá vocês vêem agora aqui tem que ser bem encaixadinho ó como eu falei sempre obedecendo o penteado do rapaz começando daqui ó da divisa tá lá aqui daqui pra cá fica mexe tá chato né né obedecir aqui ó tá bom então é isso aí curte aí o vídeo aí compartilha aí com os com os colegas aí as amigas com os amigos que estão aprendendo a desenhar com lápis de cor né eu também tô aprendendo ainda pode aí deixar o seu comentário aí a sua crítica ou até mesmo a sua opinião aí embaixo os comentário aí que eu quero ir bem grato tá se inscreva no canal pra fazer igual o isab pra fortalecer a amizade né é isso aí olha que legal você pode você pode usar a sua imaginação aí ó você pode fazer aqui ó aí talvez você tá assistindo esse vídeo tá dizendo rapaz eu não sei nem desenhar você tá mostrando como pinta cabelo mas a gente vai tá dando aula aí ó vai tá fazendo uns vídeos bacana aí mostrando como fazer o passo a passo né o primeiro passo de um de um rosto a gente tem aí umas técnicas bem bem simples e bem fácil aí se tiver essa dúvida você pode deixar também nos comentários e se você tá enjoado da minha voz você pode também abaixar o volume também você não pode xingar no vídeo tá não xinga não é feio xingar é feio tá bom tem umas pessoas que gostam não sei se você concorda comigo mas tem umas pessoas que gostam de xingar no vídeo né é feio xingar no vídeo dos outros meu Deus mas tá bom um abraço aí espero que vocês gostem aí do do vídeo tá bom olha aí como tá dando já tá dando uma mudada né situação né então é basicamente isso entendeu o o o cabelo você você acompanha o o fio sempre da raiz pra ponta tá nunca da ponta do cabelo pra raiz sempre da da raiz pra ponta tá tanto o cabelo cacheado como o cabelo liso sempre da raiz pra ponta pra ficar pra dar aspecto real tá bom esse aspecto esse aspecto que realmente tá o cabelo tá tá penteadinho tá tá caído né esse aspecto real tá bom então mas o que acontece você não vai se apegar 100% é só nesse vídeo pra você aprender desenhar cabelo tá bom porque porque nem todos que vão assistir esse vídeo vai vai ter um esclarecimento legal nem todos vão conseguir pegar não porque porque você seja difícil pra aprender as coisas e nem porque o o professor seja um péssimo professor não é porque existe várias formas de você aprender algo tá às vezes quando eu tô pesquisando alguma coisa na internet pra me aprender é às vezes é eu vou atrás dos dos experts no assunto e às vezes nem sempre eles eu consigo através deles é aprender tá nem sempre que às vezes às vezes através da pessoa simples que ainda tá iniciando no assunto às vezes consegue passar melhor a informação tá porque vai depender do do que você tá procurando vai depender do da sua forma de de aprender as coisas entendeu então por isso que você tem que pesquisar vários vários vídeos vários vários várias formas tá de você aprender tem muito vídeo bacana aí na internet que ensina a fazer desenhar cabelo desenhos realistas muito 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 vídeo bacana mesmo tá bom então aí é isso aí espero ter ajudado até aqui e muito obrigado tá bom tchau tchau